A ideia do livro surgiu porque a gente vive fases na vida. O livro conta a história de um aposentado que se cansou de aposentar, achou que a aposentadoria ia ser uma maravilha, e na realidade descobriu que não tinha o que fazer. Aí foi procurar outra vida, ou seja, outra fase de vida. Eu, evidentemente, estudo muito mitologia, estudo religiões em geral, budismo, espiritismo, cristianismo, e você escreve o que você é. Então, por mais que aquilo seja uma ficção, aliás, essa chamada obra de ficção não é bem uma obra de ficção. Fictícios são os personagens. As histórias são histórias que estão aí no mundo, são histórias reais. Ainda que às vezes metafóricas. Mesmo um romance de fantasia, metaforicamente é uma verdade. Eu, como todo escritor, leio muito. Aliás, eu gosto de escrever porque eu gosto de ler. Agora, sem dúvida, os gregos, as tragédias gregas, especialmente, Shakespeare, estou começando cronologicamente, Shakespeare, e mais recentemente, você tem os russos, Don Stoy, Thomas Mann, Dickens, os brasileiros, Machado de Assis, sem dúvida. Quer dizer, tem uma ampla, é leitura, 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 eu não sei. Ah, Hemingway, não pode esquecer Hemingway.